O presídio de segurança média aqui de Três Lagoas, ele vai ser ampliado, vai passar por uma ampliação para aumentar o número de vagas. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre a ampliação do presídio masculino aqui de Três Lagoas. A unidade prisional terá 160 vagas a mais após passar por uma reforma pelo Departamento Penitenciário Nacional. Porém, como a obra será licitada pelo governo federal, o secretário afirmou que ainda não pode falar em uma data específica para que elas tenham início. Mas ele garante que o recurso já foi separado e é esperado que até o fim do ano as obras aconteçam. Então o que se faz aqui, o que se investe aqui, produz resultados que potencializam os investimentos, reduzem os custos e imprimem celeridade nas ações. E ter aqui instalações novas e modernas permite que a sociedade desfrute da excelência da segurança pública produzida pela União, de todas as forças, mas principalmente aqui em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul tem uma das maiores populações carcerárias a cada 100 mil habitantes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, enquanto a média nacional é de 368 presos, o Estado tem 704. Enquanto os Estados Unidos, que detêm a maior população carcerária do mundo, a média é de 654. Além disso, o secretário ainda falou que por se tratar de uma região de fronteira, a Costa Leste precisa da entregação de todas as forças de segurança, tanto as estaduais quanto as nacionais. De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a superlotação registrada nas unidades prisionais do Estado é um reflexo direto do combate ao crime organizado. E a ampliação do número de vagas evita com que crimes sejam ordenados de dentro delas. Nós temos reforçado primeiro o efetivo, você me dizia. Nós tivemos aqui curso de formação de soldados da Polícia Militar, nós tivemos e temos em andamento curso de formação de delegados, de peritos criminais, peritos papidoscopistas, agentes de Polícia Científica, que se conclui o curso agora dia 14 de junho, muitos virão para cá. A exemplo dos policiais militares que aqui foram lotados justamente em face da importância de Três Lagoas na Costa Leste. Reforçar o policiamento, como disse o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, reforçando a Polícia Federal, da Rodoviária Federal e das Forças Estaduais, nós temos condições de produzir excelentes resultados. Porém, indispensável o apoio dos munícipes. E nós temos aqui no prefeito Ângelo Guerreiro, na prefeita de Erolina, importantes parceiros, estando alinhados todos com o objetivo único, junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, de forma que, unidos todos e cada um em sua atribuição, possamos ter cada vez um Estado mais seguro, uma Costa Leste mais segura, um país mais seguro. Legenda Adriana Zanotto